O meu nome é Jean Carlos Bampi, tenho 10 anos, moro em Caxias do Sul. Eu estou na propriedade da minha família, propriedade de irmãos Bampi, meu tio. Aqueles lá no canto de branco, lá é meu tio também. O resto é o nosso empresário. Todo ano nós pegamos para ajudarem a tirar uva, senão não se vence a sua família sozinha. Aqui tem o Carlos, o Valdir, o Chico e ali tem o Medonho. E como é que é teu nome verdadeiro? Vanderlei. Vanderlei. Se começar a colher só a família, assim, sozinha, aí enquanto só a família colhe um parerau, os outros parerau vão ficar podres, né? Por isso que nós precisamos de gente de fora para ajudar, porque aí você vence o parerau mais rápido, né? Então nós conseguimos tirar a uva mais rápido para depois ir no outro, para o outro não ficar podre. Essa aqui é a uva Isabel. E aí aqui nós temos um cacho dela. Bom, aqui nós temos a colação, né? Antigamente, o lanche daqueles que iam trabalhar na roça, tinha que vir a criança da família levar. O queijo também vocês fazem aqui? Esse. O salame? Também. O vinho? Também. Esse aqui é meu pai, Sérgio Bamba. Sérgio, esse ano vai render bem? É, pouco. Muito pouco por causa do tempo. Trabalho muito mal. Esse é meu nono, que tem 85 anos. Nono, como é que era antigamente a ciência de maquinário para moer a uva? Moer a uva é só a mão, tocar a máquina na mão, assim. Bom, isso aqui se chama pipa. É um reservatório de vinho que nós guardamos vinho ali durante o ano para depois engarafar. Aqui, ó, dá para ver se gritar dentro dá um eco. Eu ajudo a minha tia a cuidar dos porcos. Aí eu ajudo a pegar o milho, ali em cima que tem uma casinha de milho. Eu ajudo a pegar o milho de lá e levar aqui, ajuda a dar, às vezes, para os porcos. Nós matemos ele, né? Nós matemos ele e aí nós limpemos tudo, né? Limpemos tudo e comemos. Até o ano passado era meu avô, né? Só que aí agora ele não tem mais força para matar o povo. Você trabalhava desde menino aqui? Claro. Quer dizer, quando eu tinha 10 anos, meu pai não me deixou mais nem ir na escola, trabalhar na loja. Então você não aprendeu muito na escola. Era tudo na roça? Claro. Eu só sabia fazer meu nome. Conta pouca. Quando você parou de trabalhar na roça? Eu? É. Eu ainda não parei. Eu estou trabalhando ainda. Eu acho que isso que aconteceu no tempo do meu avô é uma injustiça, porque toda criança tem que estudar e não trabalhar. Isso daqui você usa para fazer a graspa, a cachaça, né? Isso aqui é a casca e o grão da uva, que nós fervemos, aí você faz a cachaça. Ali eu tenho o alambique, ó. Bota aqui, aí você faz fogo, aí aqui em cima, ali você bota o bagaço da uva, aí ferve, e ali tem tipo um tatu, né? Que se chama, né? Aí vai aqui, e aqui, nessas caninhas aqui, sai a graspa. A graspa e a cachaça. De manhã eu ajudo meu tio aqui a fazer a cachaça. Aí quando é 10h30, 11h, eu vou para casa tomar banho, tomar banho e ir para a escola. Eu gosto de ajudar meu tio a fazer a cachaça, porque fica perto do fogo, aí quando é frio se esquenta. Eu quando crescer, quero ser engenheira agrônomo. Eu vou continuar trabalhando aqui na propriedade da minha família. Aqui nós temos uma máquina para engarafar o vinho. Você bota o garapão aqui, por aqui, aí vai descer o vinho daqui, né? Aí aqui, quando está cheio, a máquina para, aí você tira assim, aí você bota o olho aqui, e aqui você vai assim. Agora eu vou tirar um pouquinho de vinho para vocês verem, esse aqui eu vi o bordô. Aqui é o ponto final da uva, o bota nós trabalhamos, aí você diverte. A história de Caxias começa lá em Feliz, que aí lá, de lá, eles vieram vindo. O primeiro nome de Caxias era Fundos de Nova Polmira, aí ela depois foi Colônia Caxias e depois foi Caxias do Sul, né? Aí, esse ano que tem a festa da uva, ela comemora também os 100 anos que Caxias foi considerada uma cidade. A maioria das pessoas são aqui da cidade, porque aqueles do campo não tem como vir porque estão trabalhando. É pra isso que a gente tanto trabalha, agora é só alegria. Eu tenho muito orgulho de trabalhar no interior e de Moran Caxias.